A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 3, versículos 10 a 18 Naquele tempo as multidões perguntavam a João o que devemos fazer? João respondia Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João Mestre, o que devemos fazer? João respondeu Não cobreis mais o que foi estabelecido Havia também soldados que perguntavam E nós o que devemos fazer? João respondia Não tomeis a força dinheiro de ninguém Nem façais falsas acusações Ficais satisfeitos com o vosso salário O povo estava na expectativa e todos se perguntavam No seu íntimo se João não seria o Messias Por isso João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Ele virá com a par na mão Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga E ainda de muitos modos João anunciava ao povo a boa nova Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é o dia da abertura da porta santa da misericórdia Em todas as catedrais do mundo inteiro Deus seja louvado por este ano santo da misericórdia Esse jubileu da misericórdia Promulgado pelo Papa Francisco Serão meses de intenso contato com nosso Senhor Com a sua palavra Com a força do seu amor Para que nós experimentemos Como nosso mundo precisa O dom da misericórdia O perdão, a graça de Deus que se espalha por todo o mundo Queremos juntos e com muita disposição Com muita alegria Abrir o nosso coração para nosso Senhor Abrir o coração para Deus A fim de vivermos E aqui a ajuda que nos dá João Batista é importantíssima Porque aquele que veio para preparar o caminho do Senhor Cuja figura emerge de forma muito especial Na segunda e na terceira semana do advento João Batista vem nos dizer o que é preciso fazer Não cobrar mais do que foi estabelecido Como é atual essa palavra Não tomar dinheiro à força de ninguém A partilha Quem tem alguma coisa A partilhe com os outros E daí por diante Não fazer falsas acusações Temos muita matéria para a conversão Para a mudança de vida A transformação do coração Na força da palavra que nós ouvimos Para celebrar este domingo É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna Eu vou te fazer Vem que eu vou teNApir naким